Se você está em busca de um bebê conforto perfeito para garantir a segurança e o conforto do seu bebê durante os passeios, então este vídeo é para você! Nós da 123Beleza vamos apresentar os 5 melhores bebês conforto do mercado atualmente. Selecionamos um bom e barato, com base, para menino, menina e com melhor custo-benefício. Mas antes de irmos para o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você! Começando pelo quinto lugar, nós recomendamos a Steel Baby DRC. Se você está à procura de um bebê conforto bom e barato, essa é a opção perfeita. O modelo possui um cinto de segurança de 3 pontos, projetado especialmente para proteger o seu bebê em todos os momentos e aproveitar os passeios sem preocupações. Além disso, o tecido acolchoado proporciona um conforto extra para o seu bebê, que poderá desfrutar de um assento macio e aconchegante durante todo o trajeto. Mas o melhor de tudo fica para o seu tecido, que é antialérgico e facilmente removível para lavagem, garantindo sempre a higiene e o bem-estar do seu pequeno. E para garantir proteção extra contra os elementos externos, o produto ainda conta com uma cobertura protetora removível, que proporciona sombra e conforto nos dias mais ensolarados. O bebê conforto é vendido entre 315 a 354 reais, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. Partindo para o quarto lugar, nós escolhemos a Max Cozy Seat. Com certeza, essa é a melhor escolha para quem procura por um bebê conforto com base. Trazendo diversos diferenciais e características incríveis, como proteção Safe Side, contra impactos laterais e certificado para uso em avião, esta linha é considerada uma das mais seguras do mundo. O bebê conforto é leve, possui alça ergonômica que facilita o carregar e base curva, que permite usar a função balanço fora do carro. E para ficar ainda melhor, o seu cinto de segurança tem três pontos e protetores de ombros, que são reguláveis em duas alturas, possuindo redutor de assento e almofadas macias para a cabeça. O modelo é vendido entre R$ 1.453 a R$ 1.678. Agora, em terceiro lugar, nós temos a Cosco Whiz. Esse é o produto ideal para quem está procurando por um bebê conforto para menino. O item possui uma estrutura leve, o que facilita tanto a instalação no veículo, quanto o transporte do bebê com total segurança. A alça com quatro posições permite ajustá-la de acordo com a instalação no carro, ou para utilizá-la no modo balanço, ou como uma cadeira de descanso, proporcionando versatilidade e conforto em todas as ocasiões. Além disso, a segurança é uma prioridade, e o bebê conforto possui um cinto de segurança de três pontos para garantir a proteção do seu bebê durante o trajeto, duas posições de reclinação e um ajuste de largura centralizado com o botão frontal, para adaptar-se ao crescimento do seu bebê. A limpeza também é fácil e prática, já que toda a capa pode ser removida e lavada à máquina, conferindo sempre a higiene. O acessório é vendido entre R$ 421 a R$ 497,00, e o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a Tute Baby Joy. Se você está procurando por um bebê conforto para menina, essa é a melhor opção. Com tecidos e tons pastéis e estampas lúdicas, esse traz uma proposta alegre e divertida para os momentos de passeio. Desenvolvido para recém-nascidos de até 13 quilos, o produto oferece conforto e segurança em cada trajeto. Sua alça anatômica facilita o transporte, enquanto o protetor de cabeça garante o apoio necessário para o bebê. E com um ângulo de inclinação reduzido, o acessório proporciona maior conforto ao seu pequeno durante as viagens. Além disso, ele possui um prático porta-objetos na parte de trás, para você ter tudo o que precisa sempre à mão. O produto é vendido entre R$ 389 a R$ 432. E agora, ocupando o nosso primeiro lugar, nós temos a Burigoto X. Esse, sem dúvidas, é o melhor bebê conforto custo-benefício da nossa lista. Já imaginou ter comodidade, conforto e segurança na hora de transportar o seu bebê? Acredite ou não, ele é o que você procurava para os seus passeios, e isso porque oferece a proteção perfeita para passear de carro com o seu bebê em família, entregando praticidade e sossego para os pais. Seu cinto de segurança de três pontos com proteção para os ombros proporciona todo o conforto e segurança que a criança precisa em adição à sua capota removível e o protetor para a cabeça. Ele é recomendado para crianças com até 13 quilos e a sua estrutura é feita em plástico de engenharia leve e resistente. O bebê conforto é vendido entre R$ 475 a R$ 539,00. Mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. E então, qual desses bebês conforto você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um bebê conforto. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!